galerinha hoje nós estamos aqui no evento ao vivo vamos ver o que vai dar eu não tô conseguindo fazer live galera infelizmente tá não tô conseguindo mas eu vou fazer pelo menos um vídeo aqui pra vocês falta 40 segundos para nós ver o que irá acontecer com o mapa do fortnite o meu primo não tem o meu primo meu primo não tem fone porque ele é um cabaço tá então ele tá tipo vocês estão escutando ele pelo meu microfone porque o fone dele não tem então ele tá falando pelo celular beleza galera desculpa aí é mas vamos ver o evento fica quieto em pedro e aí o maia deus tô ansioso 432 o e o homem da sala O que está acontecendo? Travou? Travou não, travou não. Às vezes dá tipo assim, um negócio para você ver coisas. Xiii! Travou! Travou! Xiii! Meu Deus, meu Deus! Está abrindo, está abrindo! Não está acontecendo nada aqui embaixo, em volta da agência, não é não? Xiii! 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 Encantando! Xiii! 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 e eu sabia que isso podia agência o meu meu deus mas a voar o meu deus eu tô aqui no dispositivo eu tô travado nossa subiu muito velho meu deus eu também também eu não consigo aí ó agora eu consigo sair meu deus ele tá dando ele tá dando energia para os expositores e ele tá sugando a energia do duro do tanque estádio eu acho meu deus eu falei que ia sugar a energia do tanque estádio meu deus vai estar subindo muito que eu tô em primeira pessoa eu também abre o que que tá acontecendo meu deus meu deus a tempestade ficou louca meu deus 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 ah não as coisas não estão estáveis por aqui nós estamos é é é é jenis jenis ajuste gerador de ressonância para 7.2 agora por favor imediatamente deixa comigo pera 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 calma aí então não é apenas uma tempestade de uma vez e aí o nome de um que não tinha como prevê que reagiria desta maneira nessa e aí 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 velho olha os tubarão em volta caraca velho mano ali é o tubarão não 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 e funcionou quanto tempo você acha que vai aguentar o que pode estão começando a estabilizar como é que você espera espera você você consegue ver não que olha o mapa o mapa olha isso meu deus velho mano olha isso sua agência também mano que merda está acontecendo mas o que aconteceu velho eu também estou indo na água será que agora estou indo na água é agora estou indo na água que loucura velho que negócio louco é a safe então ele conseguiu tirar a safe só que ele praticamente deixou ela mais bonita na minha opinião não ele ele fez um tipo um buraco negro tipo é ele deixou um lugar tipo fixo não sei explicar eu sei que aconteceu eu acho não vamos ficar faça a sua seleção não será que tá é que agora a luz já foi né mas olha o compartilhar vamos lá pra gente vamos lá pra gente vamos tentar ganhar vamos tentar ganhar Mano, vamos matar essa iris, velho. Essa iris é uma desgramenta. Não, 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 não. Você é chato, hein, mano. João, mas olha só como tá bonito, mano. João, sem zoeira, mano. Você vai aportar assim que parece tipo... Mano, é belíssima, que peresura. Como é, João? Tô vendo. João, você não... Mano, eu tô comendo. João, só uma coisa. Olha o tanto de peixe que tem. Olha pra tempestade, olha o tanto de peixe que tem. Se não for pra quitar, eu quitei. Mano, puxa, mas o Jonesy tem aquela voz, mano. Minha vida não faz mais sentido. Vamos jogar dupla pra ver. Não, calmei. Primeiro vamos ver o mapa, né, mano. Você ainda tá gravando, já? Obrigado.